CBM Noite Total Apresentação Fabiola Cidral Muito da Elisete, você falou que chora demais nos ensaios, que tem toda essa emoção, essa carga Tem alguma intérprete que você gostaria de fazer também, que você sonha? Qual é o teu maior sonho? Qual a música que você sonha interpretar num álbum, num disco, assim, ou num palco? Tem, não é de mulher, é de um grande intérprete, pra mim um dos maiores do mundo, cubano chamado Bola de Nieve E com certeza, quando eu estiver mais madura e preparada, eu já tive uma experiência com dois músicos, dois grandes músicos cubanos Dois grandes nomes da música instrumental cubana, nesse álbum, duas participações muito queridas O Janiel Matos, que é um pianista cubano sensacional, enfim, amigo nosso E o Julio Padron, o Julito Padron, que é um grande trompetista, que tá aí pelo mundo, tocando E eles falavam pra mim que eu era, pra eles, eles me tratavam como Eles falavam pra mim, enfim E eu, na verdade, tenho uma paixão pelo Bola de Nieve desde sempre Uma coisa que eu canto do Bola de Nieve no espetáculo do Quando o Céu Clarear É o Vete de Me Ah, então vai lá Eu vou cantar um pedacinho, então Tu, que llenas todo de alegria e juventude E ves fantasmas na noite, detrás de luz E oíse o canto perfumado do azul Vete de mim Não te detengas a mirar As ramas muertas de rosa Que se martitam sem dar flor Mire o paisaje do amor Que é a razão para sonhar E amar Nossa, lindíssima, emocionante, muito bonita mesmo, parabéns Essa música foi interpretada pelo Bola E qual dele que você gostaria, que você quer chegar lá? Então, eu faria um trabalho só sobre Bola de Nieve O ano passado eu fiz um show com o Janiel Matos Em que a gente interpretou algumas outras canções que o Bola também interpretou Aliás, há três anos saiu um disco maravilhoso do Gonçalo Rubarcava Com o Francisco Céspedes, que é um grande cantor cubano O Gonçalo, pianista Eles fizeram um disco só em homenagem ao Bola de Nieve Que é uma... Que é já parte de uma das... Que já faz parte de um dos maiores discos do mundo, assim, na minha opinião Então, tem algumas outras canções Por exemplo, Ai Amor, né? Ai amor Se te quedas, me ama Deja-me também o alma sentir Se solo queda em mim dolor e vida Ai amor Não me deixes viver O que te encanta na música cubana? Essa emoção, essa força? Essa dramaticidade, esse sentimento, essa carga de sentimento E a beleza das melodias O ritmo, a coisa quente dos cubanos Eles são muito... Nós somos muito irmãos, assim, musicalmente falando Você já tocou lá, não? Não, ainda não Um sonho, tem vontade? Ah, vou com certeza pra curva tocar Estamos recebendo aqui na nossa cesta de música Hoje a cesta tem samba, samba de qualidade, Fabiana Cosa Vamos ao intervalo? Voltamos daqui a pouquinho com mais música e bate-papo 11h46 Um dia a 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 dia a